Um outro golpe é diferente, mas a gente tem que trazer o destaque aqui do Lucas Belotti pra essa história um tanto curiosa, né? De uma mulher de 61 anos, Megali, que foi vítima de um golpista que se passava pelo ator Johnny Depp. Ah, eu vi essa. É triste demais, gente. Parece uma bobagem, né? Que ninguém cairia, mas infelizmente. O Lucas Belotti vai contar mais pra gente. Fala, Lucas. Uma aposentada de Osasco, na Grande São Paulo, perde 200 mil reais para um golpista que se passava pelo ator americano Johnny Depp. A mulher de 61 anos achava que estava namorando com um astro de Hollywood. Os contatos foram feitos entre outubro e dezembro de 2020 pelas redes sociais. Nesse período, o falso ator pediu dinheiro para resolver problemas na justiça. A aposentada chegou a vender uma casa e um carro e fez os depósitos na conta de um suposto advogado brasileiro, amigo de Johnny Depp. O filho da vítima viu as transferências e então percebeu o golpe. A mulher tentou processar o Banco do Brasil, instituição em que o golpista abriu a conta, mas o pedido não foi aceito pela justiça. A decisão ainda cabe recurso. Meu Deus, gente, é muito triste, assim, porque... Cara, aí é triste demais, porque a gente devia ter investido tanto em educação. Tem muita gente que não está madura o suficiente para ter contato com isso, né? Tudo bem, pode ser uma pessoa que talvez cairia num golpe na Praça da Sé se tivesse ali tete a tete com a pessoa, mas que a tecnologia abriu portas perigosas para as pessoas que não estão prontas para lidar com isso, isso ela fez, né? É, a velha figura do malandro carioca vendendo pão de açúcar, né? Para o pessoal que chegava na cidade para ganhar a vida com uma malinha na mão. Mas era o Brasil de 1940, o Brasil que tinha mais de metade da população analfabeta, uma pequena minoria morando em cidades, quase ninguém com acesso à educação, livros. Em 2022, a gente esperava mais. Agora não é só no Brasil, né? Também tem um pouco da ingenuidade da pessoa mesmo. Veja o caso do jogador de vôlei italiano Roberto Cazzaniga, 42 anos, que recentemente perdeu 700 mil euros, cara. Meu Deus. Algo em torno de, o quê? 2, 3 milhões e meio de reais, um pouquinho mais. Quase 4 milhões de reais nessas de achar que estava namorando alguém pela internet. Esse alguém, no caso, era a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. A pessoa se apresentava como uma modelo brasileira lindíssima. O cara acreditou, ah, estou precisando de grana, nossa, bloquearam minha conta, você não pode me ajudar. E aí, de picadinho em picadinho, o cara botou 3 milhões e 500 mil na mão desse golpista. Sem nunca ter encontrado a pessoa pessoalmente. Olha, quando a esmola é muito, é bom desconfiar, viu? Johnny Depp. Não é todo dia que a gente namora gente desse naipe por um encontro fortuito na internet. Desconfie sempre, ainda que não seja Johnny Depp, desconfie. Se a pessoa te pedir dinheiro num relacionamento pela internet, acenda aí o sinal de alerta. Ah, vermelho. Sinal vermelho. É vermelho, é. Pedir dinheiro, desliga o computador e manda passear. É difícil, porque às vezes a pessoa está emocionalmente envolvida. Mas se isso acontecer com você, olha só, está emocionalmente envolvido. Se você confia 100% na pessoa, ela te pediu dinheiro num relacionamento pela internet, consulta alguém próximo de você. Você pode ter vergonha, ou o que seja, mas pega um amigo, pega um parente, um filho se você for mais velho, ou uma pessoa mais velha se você for jovem e pergunta, olha, o que você acha disso? Pode ser pouco dinheiro, pode ser 20 reais num primeiro momento, mas isso pode crescer. Acenda o sinal de alerta se pedirem dinheiro para você.